Eu faço o seguinte, eu aqui de novo para variar, e estou aqui com um amigo Ozeias, que está aqui passando com o Tetris Axis do Nintendo 3DS, acabou de fazer um recorde altíssimo de 22.600 no modo Master, Master como ele é. E aí, eu vou mostrar para ele um modo muito interessante, que é o modo AR do jogo. É o seguinte, oi? Traduzindo o seguinte, eu não sei o que significa AR, AR, mas eu não sei o que quer dizer essa sigla. E o que acontece? Tem os cartões que você coloca na superfície. Aí vem as cartas, certo? As cartas são essas aqui, ó. Essa é a interrogação, ó, Nintendo, tem o Mario, tem jogos para o Mario nesse modo, Zelda, eu sei se não é esse bichinho aqui, Burby, Kirby, está no nome desse negocinho, Super Metroid, uns bichinhos aqui espaciais aqui, que não sei se vocês estão vendo, está dando para ver direitinho, ó. Então é isso, né? A cartinha das cartas que a gente vai usar, nós devemos usar essa aqui, certo? Essa é a interrogação aqui. Essa é a interrogação aqui. É porque eu uso sobre as almas específicas dos personagens, ele tem para qualquer tipo de... Isso. Então eu coloco a carta aqui. Agora eu vou deixar com o negócio aqui pronto, ponto de bala. E agora lança o seguinte. Você vai apertar o botão A, né, para entrar. Isso. Botão A entrou, beleza. Exato. Agora olha bem. Coloca, é, 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 isso. Aperta o A. Coloca, é, isso. Flat na, flat table. Beleza, está certinho já. Vai, aperta aí o A de novo. Vou apertar o A de novo. 30 centímetros de distância, mais ou menos. Aperta o A de novo. Aí você vai botar a câmera, o negócio de frente aqui embaixo. Beleza. Vamos ver, aperta o A de novo. Ó, está vendo aqui o personagem, ó, como é que ele faz, ó. Isso não é, você vai ter que fazer ele na mesa. Vamos ver. Certo, aperta aí. Já pediu para filmar a cartinha aqui, no caso. Vamos ver. Aí, ó, está vendo a câmera? É, fica assim, fica assim. Aí, achou, certo? Vamos trocar. É, agora essa distância. Vê se está mais perto. Também está certo, beleza. Agora joga. Olha que louco, velho. Não, fica na carta. Não tira da carta. Olha o modo 3D aí, ó. A carta na mesa. Está vendo qual é a carta na mesa, cara? Olha que louco. Eu achei esse buraco na mesa, cara. Isso é por causa da carta ali embaixo, entendeu? Muito legal, né? Que doido, hein? Não, é doido? É um modo diferente, tá? Olha lá, que massa, cara. No fundo da... De um lance 3D, cara. Loucão, né? Que doido, hein, cara? Não, é. Aí está vendo de um outro modo, do outro ângulo. Isso, é, ó. Se a cartinha não funciona. E aí, você está achando bacana, né? Bem diferente, você já até fez assim. O recorde é meu, de 16.182. E para variar, você vai bater, ó. Aposto. Viu que é um pouquinho complicado, mas é fera, né? É um pouquinho complicado, mas é massa. É só pegar a manha. Aí, ó, você deixa sempre em cima da carta. Essa câmera aqui, né? A câmera aqui e a gente na cartinha. Isso. Legal, né? Gostou? Aí, aprovado pelo Ozeias. E... Aprovado também, Vida. Você gosta? Muito legal. Bom, né?